Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal Põe Focus e mais um vídeo no canal Mantendo a sequência do canal, vou tentar fazer 4 a 5 vídeos ou mais durante o dia Mesmo que não dê tempo Esse vídeo é falando sobre notas de corte da Polícia Federal Eu queria saber de vocês, pra quem fez a prova, se confirma essas notas de corte, tá? Eu fiz a minha contagem, eu fiz 75 líquidas, errei 32, deixei 13 em branco Aí eu acho que o total deu 45 Eu acho que deu 45, gente, eu não me lembro Depois eu conto, deixa eu ver aqui quanto é que dá Deixa eu contar aqui, é... 75 menos 32 Não, deu 43, 43 líquidos Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva-se Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sininho e tamo junto Mas olha lá, galerinha, vem aqui os post-its Ó, aí saiu o gabarito oficial da PF, a Carla Gabola Eu não sei quando saiu esse gabarito oficial Depois o professor... Nossa, por que voltou pra cá? Depois o professor Érico falou, né? Divulgado e tal O gabarito pra eliminar a prova, o padrão pra eliminar a resposta, se possível No site do SESP Aqui sim, olha Nota de corte do agente deu 73, dos que vão, deu 64 E de delta deu 92 pontos líquidos 92 é muito ponto Os meus 43 nem chegaram a... Cheirar! Mas assim, eu até entendo, galera Não tava estudando pra delta Depois da última prova de 2018 Que eu nem sequer eu fiz Eu tava na eleição Tava trabalhando E não quis fazer a prova E de lá pra cá, eu também não foquei E... Assim, observação Não tem como querer passar, né? Não tem como desejar passar Mas... Depois de domingo, agora Eu já tô focado Eu vou começar a trabalhar esse edital Pra próxima prova da Polícia Federal Mesmo que seja 40 vagas Eu já vou começar a estudar A focar nesse... Nesse cargo Estudar desde agora E se você for fazer agente escrivão E quiser estudar comigo Bora estudar Bora estudar junto A gente vai se dividindo Cria um grupinho aí Projeto Polícia Federal 2025 Sabe? Eu sei que a grande maioria Não quer ficar pagando cursinho Que é muito caro Então, bora estudar junto Porque a gente tá vendo as matérias Posso fazer bateria Enfim, se você quiser A gente pode montar Porque nesse período agora Pra todo mundo Até o dia 4 de julho O foco total vai ser PCPA, né? Então, não vai entrar Nenhum outro concurso Bom, então tá aí, né? O nota de corte Por enquanto Aí Tem de olho na vaga aqui também Mas eu só peguei Esse post aqui Do pessoal colocando Do agente Né? Nota final É isso mesmo? Bora ver aqui Do agente É, tá aqui ó 73 E aqui foi uma pesquisa Que fizeram Ou porque vocês estão Coisando Aqui Qual foi a prova mais difícil Na opinião da galera Foi a PRF Ou a PF Aí a porcentagem Tá dizendo que foi a PRF, né? Não sei porque eu não fiz A prova da Da PRF Certo? Bom, galera Então é isso Um vídeo simples Eu fiz a minha nota Contei Não foi uma nota boa Mas É isso Eu acho que Quando a pessoa Foca no projeto Tem mais chance De ter êxito Do que estudar Do que estudar sim Quando saiu de tal Ou não tá estudando Há muito tempo Nesse caso agora Pro próximo concurso Da PF Eu vou focar Da PRF Eu vou estudar devagar Eu vou tentar estudar Porque não é a minha praia Mas só pra eu fazer a prova Pra ver se eu conseguia E eu vou tentar estudar Outras matérias Mas Não prometo muito Porque não é da minha área Mas da Polícia Federal Sim Pra Delta Vou focar Porque a prova Ela não tava difícil E A peça Pode ser que ela Dê uma equilibrada Mas Eu pelo menos acertei Coloquei agente infiltrado Só não coloquei O fundamento Do agente infiltrado Mas os artigos Da pedofilia Eu sabia 240 241 241 A B C E D Isso eu acertei Ah e o prazo também Cara O prazo Eu botei 30 dias Isso eu perdi ponto Nessa parte É 90 Eu botei 30 Mas Não vai ser corrigida mesmo É até um desânimo Eu tô Fazer uma coisa Depois sabe que não vai ser corrigida É triste Mas Enfim É isso Valeu gente Meu nome é Paulo Canal Pai Fox Se você não esquece Se inscreva Se você já é Deixa o like Compartilhe esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau